Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e divido há alguns dias a apresentação aqui com o nosso ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E lembrando, pessoal de casa, que nós falamos sobre várias áreas do direito e se alguém tem alguma dúvida, não fique com ela, mande para nós. O nosso WhatsApp que aparece na tela é o 51985-946-773 e o e-mail é consumidorempauta.tv.com.br Falamos aqui sobre várias áreas do direito e empreendedorismo e hoje o nosso tema é sobre direito do trabalho. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre esse tema. E hoje estamos aqui com o nosso advogado especialista no tema, Marcelo Jesus. Seja bem-vinda. Obrigado, João Batista, tudo bem? Me permita fazer uma saudação toda especial ao pessoal que nos acompanha pela telinha, ao pessoal que curte no YouTube a página da TVE. Temos quase 70 mil inscritos lá e é bacana porque a pessoa perdeu na televisão, acessa lá na TVE e consegue ver a sua dúvida respondida no YouTube da TVE. E também queria deixar minha saudação especial à nossa equipe técnica, à nossa produtora, Maria Lúcia. É um prazer estar de volta aqui. Sempre seja muito bem-vindo, sempre com vários esclarecimentos. Sei que o pessoal gosta bastante das suas respostas, Marcelo. Bom, a nossa primeira pergunta, então, vamos lá, é um telespectador anônimo. Ele fala a seguinte pergunta. Eu sempre recebi adicional por insalubridade na empresa que eu trabalho há 15 anos. Ao mês fui promovido e não tenho direito mais aos produtos, não tenho mais contato com os produtos insalubres. Mas como supervisor, ainda tenho que entrar em contato com tais produtos. só que me deixaram de pagar o adicional de insalubridade. Isso está certo, doutor Marcelo? Pois é, né? Vamos lá. O cara trabalha 15 anos recebendo o adicional de insalubridade, é promovido e perde o adicional de insalubridade. Por quê? Porque teria se afastado do contato com agentes nocivos da sua saúde. Isso pode? Pode. Se ele, de fato, se afastou, a resposta é pode. Por quê? Porque o adicional de insalubridade, ele é um adicional condicional. O que é um adicional condicional? Vai ser devido no caso de exposição. Se a exposição aos agentes nocivos cessar, esse adicional poderá ser retirado do trabalhador. A semelhança do que acontece, por exemplo, com o adicional noturno. O cidadão trabalha 15, 20 anos na empresa no turno da noite e é transferido para o turno da manhã, ele perderá o adicional noturno sem problema algum. Tem até a súmula dizendo que é possível retirar o adicional noturno. Por quê? Justamente por ser um adicional condicional. Então, em primeiro lugar, é perfeitamente possível porque o adicional de insalubridade, ele não adere ao salário. Não há direito adquirido à permanência do adicional de insalubridade. A grande questão aí a ser respondida é, bom, fui promovido e fiquei com um contato reduzido com agentes nocivos. Eu não tenho mais aquele mesmo contato que eu tinha antes, mas ele ainda permanece. Algum tipo de contato ele ainda tem, pelo que ele disse na pergunta. Bom, nessa situação, somente uma perícia judicial vai esclarecer se a nocividade do seu ambiente de trabalho permanece ou não. O perito vai até a empresa, o perito vai analisar os laudos dessa empresa, o perito poderá ouvir o depoimento dos trabalhadores que lá estiverem, vai ouvir a sua versão, vai ouvir a versão da empresa e, ao final, ele vai concluir se aquela atividade prática que você continua exercendo com algum contato mais eventual com agentes nocivos, ela caracterizará o seu ambiente como um ambiente insalubre ou não. Então, somente através de uma perícia judicial para que nós possamos constatar a legalidade ou não dessa atitude da empresa. Nesse caso, o Dr. Marcelo, talvez ele pensou que ia ganhar um aumento, ganhou um aumento, mas teve uma redução da insalubridade e, por isso, a surpresa dele, olha, vou ganhar mais tanto. No fim, perdeu a insalubridade. Sim, estou sendo promovido e, de repente, perdi um adicional de insalubridade que compunha o meu salário. Eu fiquei imaginando um frentista que abastece o carro e ele foi promovido ao gerente do posto. Ele, de repente, deixou de abastecer, mas está no posto ali. Nesse caso, talvez ele, como ele vai trabalhar como gerente, talvez ele trabalhe dentro da área de risco, então não poderia ter suprimido o seu adicional de periculosidade. Bom, temos mais uma pergunta do telespectador Juarez de Alvorada. Qual o máximo de horas extras diárias um empregado pode fazer? Pergunto porque tenho sido obrigado a fazer três horas extras por dia, no mínimo, por 15 dias por mês. Pois é. Vamos lá, Juarez. Vamos começar pelo maior, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal. O que ela diz? Ela diz lá no artigo 7º, inciso 13, que a duração normal do trabalho não poderá ser superior a oito horas. Ponto. Aí, da Constituição, nós partimos para a CLT. O artigo 59 da CLT diz que essa jornada normal de oito horas, ela poderá ser acrescida de até duas horas extras, duas horas complementares. Então, a CLT estabelece um limite de dez horas diárias. No artigo 59A, existe uma outra escala, que é a escala 12 por 36, onde o trabalhador pode trabalhar 12 horas e descansar 36. Não há nenhum indício na pergunta que ele esteja trabalhando na escala 12 por 36. Me parece que a jornada dele é de oito horas. Nessa situação, sendo uma jornada constitucional de oito horas, com uma previsão de um acréscimo de duas horas a mais, nós estaríamos falando num limite de dez horas. E o Juarez está trabalhando 11 horas por dia. Então, nós estamos diante de uma irregularidade, uma ilegalidade. Como corrigir isso? Penso que essa correção pode ser feita de duas formas. A primeira é através do próprio sindicato, fazer uma denúncia dentro do sindicato, que a empresa está extrapolando a jornada máxima permitida. E, num segundo momento, se isso não resolver, até mesmo uma denúncia no próprio Ministério Público do Trabalho. Ah, mas não seria um exagero fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho? Uma hora extra a mais do que o limite de dez? Não, não seria um exagero. Por quê? Porque existem muitos estudos provando que uma grande parte dos acidentes de trabalho, eles ocorrem justamente nesse período complementar de horas extras. O senhor está cansado já. Quando o trabalhador está extenuado, quando o trabalhador está cansado, e aí que acabam acontecendo os acidentes. Então, na minha opinião, não seria nenhum tipo de... Exagero. Exagero. No caso, às vezes o empregador diz assim, ah, vou contratar mais três horas e vou pagar essas três horas. Mesmo assim, estaria errado. Estaria errado. Está violando o artigo 59 da Constituição Federal. Se o Ministério Público do Trabalho fizer uma fiscalização aleatória na sua empresa, certamente você vai ter um termo de ajuste de conduta, que deverá firmar esse termo de ajuste de conduta, para evitar o recebimento de uma multa. se comprometendo em não mais extrapolar o limite de 10 horas diárias. Bom, vamos aqui mais uma pergunta. É o Vonney de Canoas. A pergunta que ele faz é o seguinte. Há pouco mais de um ano, fui promovido a gerente do meu setor. Trabalho muito e não ganho nada a mais. Eu não teria direito às horas extras, doutor Marcelo? É o Vonney de Canoas. Vamos lá, seu Vonney. Regra geral, artigo 62, inciso I da CLT. Gerente, desde que receba a gratificação de função de até 40%, de no mínimo 40% sobre o salário base, não está sujeito a controle de horário. Não estando sujeito a controle de horário, por óbvio, ele não vai ter como receber horas extras. Gerente e dois requisitos. Primeiro, poderes de gerência. E o segundo, ter essa... Agora me fugiu até. Mas o Flores é importante, poder de gerente. Porque essa pessoa está no cargo lá, gerente, mas ele não tem poder de gerente. É exatamente isso. Além da gratificação de função, que ele deve receber de 40% e mais a função de gerente, ele deve exercer os poderes de gerente. Na prática, se ele, a empresa resolve simplesmente, não, eu não quero mais pagar horas extras para ninguém, então vamos mudar a nomenclatura e vamos colocar, promover todos a gerente, pagar ali a função gratificada de 40% e ninguém mais, não tem mais problema com hora extra. Está certo? Não. Óbvio que não está. Artigo 9º da CLT, há um desvirtuamento da lei. E nesses casos, onde o gerente não tem poderes para admitir, para participar de processos seletivos, para advertir, para suspender, para despedir, esse cara não é um gerente, ele não tem na prática um poder de confiança do empregador que seria o elemento capaz de justificar o não controle das horas extras. Então, telespectador, fique atento, tá? Por quê? Porque se você não é um gerente na prática, você terá direito a receber as horas extras. Eu vejo, não raras, muitas vezes, o Dr. Marcelo, o pessoal vira gerente nessas lojas de comércio, assim, né? A pessoa tem um aumento bem modesto, né? E trabalha bem mais. É bem comum essa resposta aí. Com certeza, muitas pessoas que estão nos assistindo, estão lembrando de situações semelhantes na prática. Bom, temos aqui agora a pergunta do telespectador Alexandre de Viamão. Eu comecei a trabalhar há pouco tempo em um frigorífico, onde tenho contato todos os dias com as câmeras frias. Gostaria de saber se não tem direito a um intervalo maior entre as duas jornaldas por causa disso, ou fazer um intervalo cada vez que saio dessas câmeras. É o Alexandre de... Vamos lá, Alexandre. Artigo 253 da CLT. Você não tem direito a um intervalo maior ou a cada saída das câmeras frias. O que você tem direito? A cada 1h40 de trabalho, você tem 20 minutos de intervalo. É um intervalo para a recuperação térmica dessas pessoas que trabalham em câmeras frias. E veja bem, não é só para aqueles que trabalham dentro das câmeras frias, mas aqueles que têm que entrar e sair. Entra e sai de câmeras frias, para o ambiente frio e quente, frio e quente. Também é nocivo à saúde, também enseja o adicional de insalubridade em grau médio e também tem direito a esse intervalo. Então, como é que funciona o intervalo? 1h40 de trabalho, 20 minutos de recomposição térmica. 1h40 de trabalho, 20 minutos de recomposição térmica. E assim por diante. Um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, ele vai ter, então, 4 intervalos de 20 minutos, além do intervalo para descanso e alimentação, 4 intervalos adicionais de 20 minutos cada. Olha, isso é uma informação que eu realmente desconhecia, doutor Marcelo. Esse intervalo de 20 minutos, é um outro cada 1h40. no caso, quem trabalha, ele trabalha no frigorífico, quem trabalha numa câmara fria de flores, numa câmara fria de frutas, é a mesma situação. É a mesma situação. O agente nocivo é o frio, não importa se seja dentro de um frigorífico, dentro de uma câmara fria de flores, de verduras, enfim, isso não importa. Bom, ótimos esclarecimentos, doutor Marcelo, até aqui, mas vamos ter que fazer um intervalo, bem rapidinho. Fica aí que já, já voltamos. Olá, estamos de volta no Consumidor em Pauta. Eu falei que era rapidinho, já estamos de volta. Lembrando a você de casa, que está nos assistindo, se tem alguma dúvida sobre qualquer área do direito, ou área de tributos, ou empreendedores, mande a sua pergunta aqui para o Consumidor em Pauta no nosso WhatsApp, 51985-946-773. Está aparecendo aqui na tela, aproveita e já salva aí no seu telefone. Lembrando que esse número é somente para mensagens, a gente não recebe ligações desse telefone. Também, você pode mandar a sua pergunta para o nosso e-mail, consumidorempauta.com.br. Não fique com dúvida. Bom, então, estou aqui voltando. Hoje, o nosso convidado aqui é o doutor Marcelo Amigliato Jesus. E já vamos para a próxima pergunta aqui desse bloco. É uma pergunta de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, Tenho um nome social, estou bastante chateado, pois na minha empresa é comum me chamarem pelo nome que consta na minha certidão de nascimento. Isso acontece por parte do meu chefe direto. O que posso fazer para que isso não ocorra mais? Doutor Marcelo, é um telespectador anônimo. Isso é uma questão que está acima do jurídico, é uma questão de respeito. É uma questão de respeito. E quando não se tem respeito, a gente sabe que existe um caminho de procurar o Ministério Público ou o próprio Poder Judiciário. Nós sabemos que muitas pessoas não se identificam com o seu sexo de nascimento e foi criado, então, o nome social. Basta um requerimento do interessado para que esse nome social passe a ser oficial, a constar no documento de identificação. E, a partir desse momento, ele deve ser respeitado por todos, seja empregadores, seja cidadãos, todos devem respeitar o nome social. No caso específico dela, como ela falou que o desrespeito está vindo diretamente do chefe, então, eu indicaria a ela que procurasse o Ministério Público do Trabalho e fizesse uma denúncia. E eu explico, João, o Ministério Público do Trabalho, ele não aplica apenas multas. Ele tem toda uma parte educativa também. Ele busca conscientizar as pessoas. Uma empresa desse tipo que não vem cumprindo com respeito aos seus trabalhadores, em especial, essa questão envolvendo o nome social, provavelmente, sendo intimada pelo Ministério Público do Trabalho, haverá um termo de ajuste de conduta e essa empresa deverá fazer um curso, por exemplo, fazer um curso de duas a três horas no horário de expediente sobre a importância do respeito entre os trabalhadores. É interessante essa medida. O Ministério Público do Trabalho, ele não aplica apenas multas. Existe também essa possibilidade de obrigar a empresa a ministrar cursos durante o horário do expediente sobre o respeito que deve existir no ambiente de trabalho, em especial, em relação a essa questão trazida pela telespectadora. Então, busque isso, busque o Ministério Público do Trabalho. A denúncia pode ser feita de maneira anônima pelo site. Se nada disso funcionar, você tem à sua disposição o Poder Judiciário, ingresso com uma ação pedindo uma indenização, uma reparação por danos morais. Um ótimo os esclarecimentos que muita gente não estava sabendo dessa questão que o Ministério Público não aplica só multas, eu também não tinha conhecimento. Bom, temos agora a pergunta do telespectador Carlos de Erestim. Fui chamado à atenção pelo meu gerente por determinado conteúdo que publiquei na minha rede social. Estranho o fato, porque tal pessoa não é minha amiga na rede. Não era assunto relacionado ao trabalho, mas eu expressava minha opinião sobre um determinado tema. Uma coisa que faço fora do meu horário de trabalho e que está em um ambiente particular. Pode gerar o que aconteceu, Dr. Marcelo? Vamos lá, João Batista. Nós sabemos que o STF vem dando claras demonstrações de que a liberdade de expressão não é absoluta. Claras demonstrações. E não me cabe aqui entrar no mérito se isso é bom ou se é ruim. Mas, ele vem dando claras demonstrações nesse sentido. Existem casos de despedida por justa causa de trabalhadores que ofenderam a empresa através de redes sociais ou seus gestores, coordenadores ou colegas de trabalho. Mas, não fica só por aí. Não é só aquela ofensa ao empregador, à empresa. Também pode ser uma ofensa indireta aos clientes. Vamos imaginar que eu, que o meu negócio seja um bar voltado para o público LGBT. Aí, eu contrato um garçom e o garçom começa a fazer publicações homofóbicas nas suas redes sociais. Ele está ofendendo diretamente os clientes daquele empregador. Também poderia sofrer punições no contrato de trabalho dele. E eu me lembro de um outro caso, João Batista, na Copa do Mundo de Moscou, lá na Rússia. O que aconteceu? Tu te lembra um grupo de brasileiros, porque, pela diferença de idioma, eles gravaram um vídeo com mulheres russas pedindo que elas repetissem frases de cunho sexual. Me lembro disso, você me lembro. Exatamente. E eu estava fora do horário de trabalho, não tinha qualquer relação com o trabalho, mas o código de conduta da empresa foi violado. E, nesse caso, eles foram despedidos da empresa por justa causa. Então, temos que ter um cuidado com as nossas postagens. Elas somente não poderão trazer repercussões no direito do trabalho se elas não forem consideradas crimes, se elas não ofenderem a ética, porque, senão, nós teremos efetivamente uma punição que pode ser desde advertência ou, dependendo da gravidade, até uma justa causa. Sabe que lá na Forte CRH, às vezes o pessoal manda os currículos e tal, a gente sempre comenta desse cuidado de publicações que hoje é muito comum, pessoal, as empresas que estão fazendo processos seletivos entrarem nas redes sociais. Então, aqui também está tudo certo, mas, se a pessoa colocar temas muito polêmicos, podem também atrapalhar numa eventual recolocação, não é, Marcelo? Exatamente. Bom, temos aqui uma pergunta da telespectadora Clara de Novo Hamburgo. Tem um filho com problemas e não possui condições de pagar alguém para ficar com ele. Existe a possibilidade de eu pedir para os meus patrões para que a minha jornada de trabalho seja reduzida? O que preciso fazer, doutor Marcelo? Clara, primeira situação, você usou uma palavra problemas, e é um tanto vago, não sei que tipo de problema que envolve o seu filho. Feito esse esclarecimento, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, no âmbito do Serviço Público Federal existe uma lei que autoriza os servidores públicos federais uma redução de jornada de até 50% para filhos portadores de deficiência ou autismo. Por força de decisões do STF, essa lei vem sendo estendida também para servidores públicos estaduais e para servidores públicos municipais. Então, no âmbito da administração pública existe essa possibilidade. Vamos lá para os seletistas. No âmbito seletista, regidos, portanto, pela nossa CLT, nós temos algumas decisões do Tribunal Superior do Trabalho concedendo e reconhecendo esse direito principalmente para empregados públicos. Alguém que trabalha num banco público, numa autarquia, numa fundação, existem decisões do Tribunal Superior do Trabalho concedendo esse mesmo direito através de interpretações de princípios constitucionais principalmente. No âmbito de uma empresa privada, eu desconheço ainda decisões, até porque existe uma dificuldade. Como é que eu vou ingressar com uma ação pedindo para o meu empregador uma empresa privada que reduz o meu horário e vou acabar sendo despedido. Vou acabar sendo despedido. Então, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, ainda não temos na legislação aplicável a empregadores de empresas privadas nenhuma norma prevendo essa possibilidade. Existem projetos, projetos de lei estabelecendo isso, mas na prática ainda não existe nenhuma legislação aplicável. Está bem, interessante. Não saber essa questão dos funcionários públicos teria essa possibilidade de redução bem esclarecedora. Bom, temos aqui a pergunta de uma telespectadora anônima. ela fala o seguinte, trabalho em supermercado como caixa, pego às oito da manhã, mas tem que sair de casa muito cedo para chegar no horário. Realidade, imagino, de muitas pessoas hoje, não é, Marta do Marcelo? Uma coisa que está me deixando chateada é que não existe um horário certo para que eu faça meu intervalo do almoço. Normalmente é bem tarde e já estou doendo de fome, pois meu café da manhã foi muito cedo. quanto tempo depois de começar a trabalhar deveria ser meu intervalo de almoço? Doutor Marcelo, nossa telespectadora anônima que faz a pergunta. Em primeiro lugar, me solidarizar com ela, ela acorda cedo, sai às seis da manhã de casa e provavelmente vai almoçar lá pelas duas horas da tarde. O que eu posso dizer? O artigo 71 da CLT, ele não estabelece um horário em que o almoço deve ser feito e tampouco ele estabelece a partir de quantas horas de trabalho o almoço deve ser feito. O artigo 71 da CLT só diz o seguinte, nos trabalhos com uma jornada superior a seis horas deverá haver um intervalo para descanso e alimentação de no mínimo uma e no máximo duas horas, mas não diz quando esse intervalo deve ser feito. Logo, o início do almoço ou a escala de almoço é poder, faz parte do poder diretivo do empregador. Cabe ao empregador definir a escala de almoço. A lei só estabelece que é de uma a duas horas para jornadas superiores a seis. E aí entraria o bom senso que me parece que está faltando nessa situação. Então, o que eu te aconselho é, de repente, reunir um grupo de trabalhadores com esse mesmo problema, conversar com o seu empregador a respeito, ver da possibilidade de uma alteração de escala para que vocês possam almoçar, principalmente essas pessoas que saem bem mais cedo, que não moram próximo à empresa, que possam almoçar mais cedo. Quem trabalha mais perto pode demorar um pouquinho mais para almoçar? Aplicação direta do bom senso. Se isso não adiantar, eu só vejo uma alternativa, é fazer essa demanda via sindicato. Talvez o sindicato dos trabalhadores possa negociar com o sindicato dos empregadores algum tipo de estabelecimento de escala para almoço ou, inclusive, dizer que a partir do início da jornada, após quatro ou cinco horas, deverá haver almoço. Estabelecer alguma regrinha diante da lacuna da CLT. Ou até um intervalinho de dez minutos para fazer uma boquinha. Bom, a conversa hoje está muito boa. Queria agradecer o doutor Marcelo pelos excelentes esclarecimentos aqui hoje e também agradecer você de casa pela audiência e lembrar que amanhã estamos de volta. O nosso muito obrigado. e aí e aí e aí Tchau.